Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prato, eu disse porta e trane Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Ela é como folha seca e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Mais um dia sem motivo, o cara me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Muito legal quando ela chegou E assim ficou escrito porque ela, eu também tenho uma certeza